Fica Vamos com o Beleza Bom, vamos começar com o jogo do sério Ok Estás cheio de confiança, meu amigo Sim, mas primeiro tu os treinando não cumprimentares o convidado Espera, mas isto é uma falsa partida Ah, certo Isto é só para a promo Sim, sim Não preciso explicar os seis regras Não pronto Lança-se Mas é que um manzaga cheio de energia Vamos embora Vamos ver se consegues Então vai, estás pronto? Sim Devei começar-se com esses Com esse respirar profundo Vai-te lixar Que estupido Eu sou uma florzinha neste jogo Man Qualquer ventinho Sou aquela É a bruxa que boa, sabes? Qualquer ventinho Foi isto O respiraste e o rimo Tal é o teu poder O que estás a ver? O estilo maluco beleza Continua na moda O estilo maluco beleza continua na moda